Boa noite, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine nas nossas vidas. Amém? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com os amados a palavra do nosso Deus. Fazemos uma live, eu diria uma ministração online, uma ministração online, um culto online, falando sobre o perigo das drogas. O nosso projeto, o nosso ministério sempre foi combater esse mal que tem assolado, que tem destruído muitas famílias. Tem tirado os nossos jovens das nossas igrejas, tem destruído muitos casamentos, muitas famílias sendo destruídas por causa dessa miséria chamada droga. E desde já eu quero agradecer as pessoas que sempre estão conosco, sempre compartilham conosco as mensagens. Depois a gente publica esta transmissão lá no YouTube, eu salvo o vídeo. Creio que de hoje a 15, na próxima live, a gente vai estar transmitindo também pelo YouTube, se Deus quiser. Estamos fazendo alguns ajustes aqui para poder transmitir também pelo YouTube, para que as pessoas possam, através do Wi-Fi, através do Bluetooth, o Wi-Fi está assistindo, através do Wi-Fi está assistindo na televisão. Desde já eu quero agradecer, agradecer pelas pessoas que me enviaram mensagens, a chamada de vídeo, que foi feita através do pastor Francisco Rangel, lá de Rio das Ostras, estado do Rio de Janeiro, pastor Demétrio, certo? Queremos agradecer ao pastor lá de Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro, enfim, agradecer a todos os amigos, certo? As pessoas que têm um carinho tremendo por nós, que conhecem a nossa história, conhecem a nossa história, sabem da importância do nosso ministério. Já são quase 23 anos da estrada e quase 25 anos de convertido a Cristo Jesus. É tempo de avançar multiplicando o amor de Deus. Que você esteja, meu amado e minha amada, nessa visão de multiplicar o amor de Deus. Nós estamos aqui na cidade de Itabaiana, no Agreste Central, no estado de Sergipe. Nós somos membros da Igreja Batista Peniel, na cidade de Indiaroba, fica no extremo sul, aqui do estado de Sergipe. Quero mandar um abraço para o meu pastor Genivaldo dos Santos, nosso pastor presidente, para todos os membros da Igreja Batista Peniel, que fica na cidade de Indiaroba, no estado de Sergipe. Queremos também agradecer ao pastor Alberto Bispo, é o pastor fundador do Centro de Recuperação Nova Vida, que fica na cidade de Feira de Santana, no estado da Bahia. Pastor Alberto Bispo, homem de Deus, foi o homem que Deus usou para me resgatar do submundo das drogas. Então vamos agradecer a Deus, essa semana, a semana passada, essa semana, amanhã se inicia uma nova semana, recebemos notícias tristes, hoje acabamos de receber mais uma, entendeu? E foram várias notícias tristes, infelizmente, certo, algumas notícias, eu diria infelizmente, de pessoas amigas, porém pessoas as quais tiveram suas vidas, enquanto estiveram aqui na terra, praticamente todo o seu tempo de vida, dedicada à obra do Senhor. Mas tivemos outras notícias tristes, de pessoas que não estavam na presença do nosso Deus, né? E também outras notícias de alguém também da nossa família, certo? Eu vou evitar compartilhar o nome, mas é alguém mesmo, do nosso sangue, que se encontra preso lá no presídio da cidade, lá de Dourados, lá em Mato Grosso. E desde já eu peço que estejam me ajudando em oração, que é alguém da nossa família. Amém? Eu queria convidar, se o pastor Demetrio estiver aí online, nos assistindo, se ele puder me dar uma chamadinha aí, eu agradeço, que eu iria chamá-lo para poder fazer a oração da abertura dessa live. Amém? Mas alguém está nos assistindo, eu estou vendo que já tem a irmãzinha, uma irmãzinha lá de Campos, dos Goitacazes, residente lá no, mora no bairro Cidade Luz, né? Em Campos dos Goitacazes. Se tiver mais alguém aí conectado conosco, nos dá um sinal aí, por favor. Certo? Eu não sei como é que está a sua conexão, né? Irmãzinha já deu um amém. Lázaro da Vitória reagiu ao vídeo. Eu poderia chamar o Lázaro da Vitória, não sei, para orar. Certo? O pastor Lázaro da Vitória. Isso. Eu vou ver se eu consigo aqui. Certo? Para eu ver se eu consigo ver aqui o, se o pastor Lázaro poderia me dar um toque para que ele pudesse estar orando. Pastor Lázaro da Vitória, porque também é um pastor que nos conhece, está em São Paulo e é de família daqui de Sergipe, morou em São Cristóvão, me conheceu quando eu moro em São Cristóvão, ali no estado de Sergipe, aqui no estado de Sergipe, né? Simone Conrado também já está aí online, é minha irmã. E eu quero ver aqui, eu estou tentando ver como é que eu faço para chamar o pastor Lázaro da Vitória para fazer essa oração de abertura dessa nossa live. Amém? Deixa eu ver aqui se eu consigo. É a primeira vez que Lázaro da Vitória. Isso. Deixa eu ver aqui se... Ok. Se vai. Ok. 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 Isso. Lázaro da Vitória. Amém. Minha irmã Maria José. Minha irmã Maria José lá de Búzios foi minha ovelha em Campos. Forte abraço, irmã Maria José. Eu não estou conseguindo chamá-lo aqui para ele fazer uma oração, que é a oração para a gente fazer a abertura, para a gente fazer a abertura da live. Eu não estou conseguindo aqui. Eu não estou conseguindo aqui. Certo? Adicionado. Estou clicando aqui e não estou conseguindo. se você puder me chamar, pastor Lázaro da Vitória, eu te agradeço, que aí você entraria fazendo a oração, tá bom? E eu iria te agradecer bastante. Mas eu estou tendo uma dificuldade, eu preciso estar treinando. Estar treinando para a gente ver como é que funciona direito. Essa questão dessas conexões. Eu estou vendo aqui que está adicionado. Eu estou clicando em cima. Nenhuma resposta. Ah, sim. Pronto. Não obtive resposta. Então, eu vou orar para a gente iniciar, para a gente ganhar tempo. Amém? Querido Deus, nesse momento, Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecer pelo dia, te agradecer pelo ar que nós respiramos. Te agradecer, Pai, pelos pássaros que te louvam, pelas cachoeiras. Te agradecer, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, Deus, pelo dom da vida. Muito obrigado, Pai, porque a nossa visão aqui é multiplicar o amor do Senhor, meu Deus. Deus, eu creio, Deus, que esse vídeo, essa live, esse vídeo será compartilhado com pessoas escravizadas pelas drogas, escravizadas pelos vícios. E eu creio, Deus, que através da administração da Tua Palavra, essas vidas serão alcançadas em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Eu quero te pedir, meu Pai, aqui, queremos te pedir, eu e a minha esposa, que está aqui conosco, que eu venha diminuir, que o Senhor venha aparecer. Toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Conhecimentos. Estamos aqui, meu Deus, simplesmente para compartilhar a porção da Tua Palavra. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor pode e poderá fazer na vida de outros. Então, Deus, eu quero te pedir, em nome de Jesus, usa-me mais uma vez para que a administração da Tua Palavra alcance pessoas perdidas, pessoas as quais precisam de libertação. Eu quero te pedir perdão pelos nossos pecados, perdoe as nossas falhas, as iniquidades cometidas, algo que talvez nós fizemos de errado, meu Deus, e o Senhor abomina. Então, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos perdoar, em nome de Jesus Cristo. Agora, Deus, eu te peço pelas pessoas que estão aí já conectadas, irmã Maria Josela em Búzios, irmã Zilma em Campos, pastor Lázaro da Vitória em São Paulo, minha irmã Maria Simone, Conrado de Matos em Salvador e outras pessoas que talvez já estejam aí conectadas conosco. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos, como de costume, nós vamos ouvir uma música, certo? Eu sempre coloco uma música para a gente fazer toda a introdução da live. E eu sempre coloco uma música que fala de alguém que cheirou cocaína, que fumou maconha, que usou drogas sintéticas, que foi viciado, alcoólatra, alguém que esteve no fundo do poço e que hoje, esse que eu vou colocar agora, ele já foi convocado aos céus. Chama-se Nelson Nede. O nome da música é Minha Vida, Agora é Outra. Quem me deu esse CD de presente foi o irmão Gilson Duarte Rodrigues, dono do Café Pelinca, lá na cidade de Campos, que acabou de partir no Senhor. A glória de Deus, ele partiu, a glória, ele foi para a glória e Gilson era um parceirão, um missionário, tinha 58 anos de idade e foi acometido pela Covid-19 e partiu, deixando a esposa e duas filhas. E ele me abençoou com esse CD de Nelson Nede. Quem lembra de Nelson Nede? Aquele baixinho, né? Aquele anãozinho. E foi um homem que ganhou muitos prêmios e destruiu tudo com as drogas. Depois se converteu e gravou vários CDs, discos, CDs evangélicos. E o título da música diz assim, Minha Vida, Agora é Outra. Ouçam o que diz a música, por favor. Ouçam o que diz a letra. Minha Vida, Agora é Outra. Carlos Rocha. Estamos juntos, Carlos Rocha. Lá de Mineiros, Baixada Campista, Pernambucana Retado. Grande Carlos Rocha. Vamos uma pagaria abençoada. Saudades. Escute, ó. Quem me vê assim orando e lendo a Bíblia. Quem me vê assim orando e lendo a Bíblia. Não pode entender o que me aconteceu. Fui um bêbado, arrogante. Fui um bêbado, arrogante. Agressivo. Agressivo e vaidoso. O meu maior inimigo era eu. Era eu. Quantas vezes. Quantas vezes. Fiz chorar. Minha família. Meus vizinhos. Quanto escandalizei. Quanto eu escandalizei. Mas existe um carpinteiro. Mas existe um carpinteiro. Jesus Cristo é o carpinteiro. O direito que está torto. Minha vida agora é outra. Hoje eu vivo com Jesus. Minha vida agora é outra. Minha vida agora é outra. Minha vida agora é outra. Mas eu era um escravo do capeta. Só depois. Foi desse jeito. Como eu fiz outros chorarem. Foi aí que os meus joelhos. Eu dobrei. Minha vida agora é outra. Minha vida agora é outra. Minha vida agora é outra. Meus joelhos. Fico contente. Mudou tudo. Louvá vocês, irmão. O nosso Deus. Grande Carlos Orcha Estamos juntos Estamos juntos e ajoelhados Glorificado seja o nome do nosso Deus Amém, queridos Amém ou não amém Louvado Engrandecido Exaltado Seja o nome do nosso Deus Pastor Jário Oliveira Pastor da Igreja Batista Ebenézia No conjunto Augusto Franco Conjunto Augusto Franco Ou seja, conjunto Eduardo Gomes Me perdoe meu pastorzão Lá em São Cristóvão Ele faz aniversário o mesmo dia Que eu Que eu completo Também que eu faço, né? Aniversário Dia 15 de julho Tá bom, meu pastor? Forte abraço Estamos juntos Queridos Vamos compartilhar aqui a palavra de Deus O tema Que a gente vai Trabalhar hoje Vai tratar Diz assim O inferno Todos nós sabemos Que as drogas Conduz o homem Ao inferno Não existe outro caminho A não ser que o mesmo venha se arrepender, como eu fiz, certo? Para obter a salvação, para poder herdar a vida eterna. Em 1 Pedro, na epístola de 1 Pedro, no capítulo de número 5, no versículo de número 8, eu irei ler aqui na tradução, na nova linguagem de hoje, 1 Pedro 5, 8, diz assim, Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, olha o que Pedro está dizendo, que nós temos um adversário, nós temos um grande inimigo, sabe quem é ele? É o diabo, é Satanás. Quando ele diz, o inimigo de vocês, ele está se referindo ao diabo. Ele diz, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que unge, procurando alguém para devorar. Ele anda por aí, procurando alguém para tragar. Ele anda por aí, procurando alguém para destruir, para tirar das mãos de Deus. Então, queridos, drogas, um caminho para o inferno. Drogas, afinal de contas, para quê? Por que usar drogas? Para quê? Os motivos que levam pessoas a usarem drogas são diversos. Eu não vou aqui entrar no meu testemunho, porque senão a gente ia varar aqui pela noite. E irmos fazer uma vigília. Mas os motivos que levam pessoas a usarem drogas, os motivos, são diversos. Escute o que eu vou te falar agora. As sociedades primitivas, por exemplo, recorriam a elas, recorriam às drogas, em busca de experiências transcendentais, transcendentais, para se aproximar de suas divindades. Isso às sociedades primitivas. Dessa maneira, o homem procura algo, o homem sempre procurou algo, e dessa maneira o homem procura algo para preencher o seu vazio interior. Procurando satisfação em alguma coisa. As drogas. Só, queridos, que nós acabamos de ler, temos um adversário, temos um grande inimigo. E que inimigo? Inimigo esse, sagaz, que cega e engana o homem para destruí-lo. E Pedro já falou quem é esse inimigo. Quem é esse nosso inimigo. As escrituras mencionam que o diabo, vosso adversário, torna a repetir, está lá em 1 Pedro 5.8, Satanás, ele luta como nosso inimigo, como nosso adversário. Ele luta para denegrir e destruir a imagem de Deus no homem. Lembre-se, meu amado, minha amada, eu creio que em nome de Jesus, esse vídeo vai chegar, alguém talvez viciado, eu creio em nome de Jesus, vai ter acesso. E eu quero falar, claro, para pessoas que estejam, que talvez estejam escravizadas, que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o diabo, vosso adversário, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele luta para denegrir e destruir a imagem de Deus no homem. A missão de Satanás é destruir a imagem de Deus no homem. Porque Deus te criou perfeito, Deus não te criou para você ser um viciado em droga nenhuma. Deus não te criou para o mal, Deus te criou para o bem. Amém ou não amém? Então, em primeiro lugar, as drogas costumam ser associadas à criatividade. As drogas costumam ser associadas à criatividade. artistas como, por exemplo, como o poeta francês, grande poeta francês, vou ver se eu consigo aqui pronunciar o nome dele, Charles Pierre Bain de Lairé. Ele foi nascido em 1821. Ele nasceu dia 9 de abril de 1821. E ele veio a falecer dia 31 de agosto de 1967. Há quem diga que ele faleceu dia 31 de agosto de 1962. Mas eu fazendo uma pesquisa, eu vi aqui na pesquisa que eu fiz, que ele faleceu em 31 de agosto de 1867. O Charles Pierre Bain de Lairé, nascido na França, ele faleceu com 46 anos, boêmio, que nem Nelson Nédi. Boêmio. Eu também fui boêmio. poeta, um grande poeta. Depois você vê aí no Google, pesquise, você vai ver que ele foi um grande poeta. Autor de Os Paraísos Artificiais. Olha o que eu estou fazendo aqui com os dedinhos. Os Paraísos Artificiais. Buscaram e buscam inspiração em diversos tipos de substâncias psicoativas. Buscaram e buscam inspiração em diversos tipos de substâncias psicoativas. Psicoativas são drogas sintéticas. Esses artistas, e diga-se de passagem que eu conheci, fui seguidores de vários artistas, alguns já se foram. Esses artistas acreditavam que as drogas possibilitam ter visões de pura beleza e enxergar além da realidade. Escute. Tipo maluco, beleza. Então, outros se drogavam para fazer um mergulho voluntário na essência da alma humana. Aí, queridos, eu diria o seguinte, que insensatez, loucura, loucura alguém ter esse tipo de pensamento. Então, muitos que trilharam esse caminho, certo? Muitos que trilharam esse caminho se decepcionaram, se decepcionaram. A maioria deles se decepcionaram, se decepcionaram. Se decepcionaram. por descobrir que o fim dele é a morte. O fim das drogas é a morte. O cadeia, o cemitério. O cadeia, o cemitério. Não existe. E a gente vai mostrar aqui biblicamente. Então, em segundo lugar, a Bíblia afirma categoricamente que há caminho que ao homem parece direito. Há caminho que ao homem parece perfeito, parece bom. O caminho parece direito. É? O caminho parece perfeito, parece bom. bom, mas o fim dele são os caminhos da morte. Palavras de quem? Do sábio Salomão, lá em Provérbios 14, verso de número 12. Salomão, ele deixa bem claro, ele diz, a caminho é que ao homem parece bom, parece direito, parece perfeito, parece maravilhoso, certo? Mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, queridos, a sabedoria humanista, deixa eu deixar aqui bem claro e eu peço que você, por favor, grave isso, a sabedoria humanista é insuficiente e limitada para determinar o que é verdadeiro ou falso, bom ou mal. Vou deixar bem claro, vou repetir, a sabedoria humanista é insuficiente e limitada para determinar o que é verdadeiro ou falso, bom ou mal. Aí, nós já estamos indo aqui para o terceiro ponto, primeiro lugar, é o primeiro ponto, segundo ponto, agora o terceiro ponto. O primeiro foi, as drogas costumam ser associadas a criatividades, segundo lugar, a Bíblia afirma categoricamente que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Em terceiro lugar, a revelação escrita da parte de Deus é a única fonte infalível para determinar o caminho certo desta vida. vou repetir, em terceiro lugar, a revelação escrita da parte de Deus é a única fonte infalível para determinar o caminho certo desta vida. então, amados ouvintes da palavra do nosso Deus, eu vou pedir que você compartilhe o que você quando você puder compartilhar depois que a gente jogar no YouTube ou aí pelo Facebook para pessoas que estão escravizadas nos vícios, certo? Então, eu vou deixar bem claro aqui agora com esta palavra que eu vou te falar, o caminho traçado pelo homem contém semente da morte, o caminho traçado pelo ser humano, pelo homem, contém semente da morte, o caminho de Deus leva a vida eterna, aí é que está a grande diferença, se o caminho foi traçado por homem, vai levar a morte, mas se o caminho está sendo traçado por Deus, vai levar a vida eterna, é, vai levar a vida eterna, então, o que foi que Jesus Cristo disse lá no Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 10, eu não vou nem falar da parte A, vou falar da parte B, porque foi que Jesus Cristo disse lá em João 10, 10, na parte B, do versículo, eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância, vida eterna, é vida eterna, o seu nome está escrito no livro da vida, será que no dia do juízo final, o seu nome vai ser encontrado no livro da vida, será, parem para refletir, estamos indo já para a conclusão desta reflexão para o tema drogas, o caminho para o inferno, certo, drogas, um caminho para o inferno, drogas para que, afinal de conta, para que se drogar, então estamos indo para a conclusão, e aí seria ótimo, seria excelente que alguém que porventura, e eu conheço muitas pessoas que estão viciadas em crack, cocaína, maconha, bebidas alcoólicas, formografia, prostituição, adultério, uma pulsão de miséria, então, conclusão, não sabemos, na verdade, qual foi o motivo que o levou a trilhar esse caminho, nós não sabemos qual foi o motivo que te levou você a andar, né, a trilhar, que quer dizer, a andar, certo, esse caminho, ou ser levado a esse caminho, existe uma saída, isso aí eu falo, certo, com convicção, existe uma saída, eu falo com convicção, existe uma saída, e aí, pai, mãe, você precisa fazer a sua parte, vocês estão entendendo? nós, nós como, nós como pais, nós também como, como pastores, de ovelhas, nós que cuidamos de ovelhas, nós que, eu no meu caso, eu não pastorei uma igreja local, mas eu sou, somos itinerantes, eu sou um pastor missionário, somos missionários, certo, sou membro da convenção batista brasileira, da ordem dos pastores batistas do Brasil, certo, eu fui ordenado a pastor dia, dia 8 de outubro, de, dia 8, foi dia 2, meu Deus, de outubro, de 2008, porém, quando eu fui para o seminário estudar na cidade de Campos, dos Goitacazes, eu já estava nas estradas, como pregador da palavra de Deus, e fiz o seminário lá 4 anos, presencial, né, começava às 18 horas e 45 minutos, a gente estudava até às 22 horas e 10 e 15 minutos, de segunda a sexta, então, meus amados, ouvintes da palavra do nosso Deus, existe uma saída, existe uma solução, Jesus Cristo é a tua solução, não é a religião que salva, não é o pastor que salva, nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus, não é o padre que salva, não é o líder da Umbanda, da Quibanda, do Xangô, da Magia Negra, que salva, não é o líder do centro espírita, que salva, não, não é a religião, eu não estou aqui falando de religiosidade, eu estou falando de alguém que me libertou, que me tirou do lamaçal, Cristo é a tua solução, ele pode e quer te ajudar, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, agora é só você crer, você precisa querer, você precisa crer e querer, não adianta você falar da boca para fora, não adianta também você ter todo o conhecimento bíblico de Gênesis Apocalipse, você pode ter um conhecimento tremendo das escrituras sagradas, você pode até mesmo fazer excelentes sermões bíblicos, você pode até estar compartilhando frases bíblicas, certo? E você talvez pegue conteúdos bíblicos e você publique, você compartilhe, certo? Mas se você ainda não abriu verdadeiramente o seu coração para as coisas de Deus, eu quero te dizer o seguinte, Ele pode e quer te ajudar, é só você crer e querer, você precisa querer, Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para garantir-lhe o direito de ser filho de Deus, Jesus Cristo Ele derramou o sangue, o seu sangue, Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário para garantir-lhe o direito de ser filho de Deus. Você deseja essa libertação? Você deseja essa libertação? Você almeja essa libertação? Você quer verdadeiramente essa libertação? então, se você aceita, se você disse sim, eu quero concluir dizendo o seguinte, aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como o único e suficiente Salvador da sua vida e torne-se uma pessoa livre das drogas, livre da pornografia, livre da prostituição, livre do alcoolismo, livre do império do roubo, livre deste Jesus Cristo quebrar as algemas de Satanás na sua vida. Amém ou não amém? Cristo é a tua ajuda. Então, drogas, só existe um caminho para o inferno. Aliás, existe dois caminhos, sepultura, inferno, morte eterna. Romanos 6,23 Romanos 6,23 Paulo diz que o salário do pecado é a morte. vocês estão entendendo? O salário do pecado é a morte. Eu sei que nem todos gostam de ouvir uma palavra exortativa, uma palavra como nós estamos falando aqui, nós estamos sendo verdadeiros, nós pregamos aqui, a verdade está aqui, aqui é a palavra de Deus, aqui não contém a palavra de Deus, a Bíblia sagrada, ela é a palavra de Deus, amém ou não amém? Drogas, para que? Para que? Chega dessa vida de escravidão, de escravo das drogas? nós vamos encerrar, queremos agradecer a irmã Cristina Carvalho, certo? A mãe do missionário Fernando, está aí conectada, a irmã Zilma está aí direto conosco, também conectada, como eu falei no início, nós não estamos aqui atrás de bota, não estamos aqui atrás de reconhecimentos humanos, nós estamos aqui como instrumentos de Deus, para transmitirmos a palavra do nosso Deus, certo? Vamos ouvir uma música do, ouvir uma música aqui do nosso irmão, nosso irmão Lázaro, o título da música diz assim, creu-se, creu-se, C-R-A-Z-Y, o que quer dizer creu-se? Quer dizer louco, louca, maluco, e etc, entendeu? Então, quer dizer loucura, quer dizer maluco, quer dizer louco, escute o que diz a letra, deixa eu pegar ela aqui, Lázaro e o irmão pastor Ivan Dias, que foi da banda, eu acho que foi Laranja, Laranja Mecânica e o Eléctrico. Escute. Viver tanto tempo na lama, ela não volta jamais. Oh, meu Deus. Oh, meu Pai. Viver tanto tempo na lama, ela não volta jamais. É onde eu voltar, hein? Olha o dedinho. Cuscar em mim é maior do que eu cuscar no mundo. Voltar à lama, voltar ao vômito. E aí? Não. Escute. Baby. Não. Oh, boy. Escute. Mentira. o mundo está louco, está doido. Creuse, creuse. O mundo está louco, o mundo está doido. Está mesmo. Está mesmo. Oh, pandemia e o tráfico não parou não, meu irmão, minha irmã. O tráfico está pegando pesado. Sai desse mundo, meu irmão, minha irmã. Escute. Oh, meu Pai. Oh, meu Pai. Vivi tanto tempo na lama, pra lá não volto jamais. Oh, meu Pai. pra lá eu não volto jamais. Vivi tanto tempo na lama. Ó. Deixa o pecado que é te matar. Meu nosso Deus quer te arroitar. De lá. Quarta de lá. Pra luz. Vem. Vem. Essa luz se chama Senhor Jesus. O mundo está louco. Mano, você é muito Cleus. Mano, mano, você é muito Cleus. É muito louco. É muito louco. Sai da loucura, meu irmão. Vem pra Deus. Vem. Vem pra Deus. Vem. Sai da loucura, meu irmão. O mundo está tão me doido. Ó. Sai da loucura. Sai da loucura. Vem pra Deus. Ó, meu Deus. Ó, meu Pai. Vivi tanto tempo na lama. Pra lá eu não volto jamais. Eu não, hein. Tô fora. Ó, meu Pai. Ó, meu Pai. Tá mesmo, viu? Tá mesmo, viu? Olha. Tipo, tá, viu? A chapa tá quente. Sai, meu irmão. Sai da loucura. Glória. Amém, queridos. Amém ou não amém? Vamos orar aqui comigo. Vamos fazer aqui, chegando aqui um pouquinho mais pra perto de você. Amém? Eu vou pedir que você compartilhe aí esta mensagem. Eu vou pedir que você, por favor, coloque aí o nome de alguém que você talvez precise, né, que você saiba, né, que precise de oração. Tá bom? Tá bom? Vou pedir que você, por favor, ore juntamente conosco agora, em nome de Jesus. Fecha os olhos. Querido Deus, nesse momento, Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, a qual foi ministrada. Obrigado, Deus, porque o Senhor se fez presente, o Senhor sempre irá se fazer presente nas nossas vidas. Um dia, Deus, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos tirou de um lamaçal tremendo. E o Senhor, Deus, nos confiou a pregação, a ministração da tua palavra. Por isso, Pai Celestial, nosso Redentor, nosso Leão da tribo de Judá, nós queremos te pedir que o Senhor, nesse momento, alcance, Deus, as vidas perdidas. Queremos te pedir, meu Deus, pelas pessoas que estão atrás das grades, jovens, viciados em drogas, mães, pais que estão chorando, visitando seus filhos nas cadeias, que o Senhor venha ter misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha quebrar as algemas de Satanás, em nome de Jesus Cristo. Às vezes, Deus, o Senhor permite que algumas coisas aconteçam. Eu sei que todas as coisas têm a permissão do Senhor, porque não cai uma folha seca de uma árvore, que não vinha a ser pela permissão do Senhor. Mas o Senhor nos deixa livres para que a gente escolha, para que possamos escolher o bem ou o mal, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Eu quero te pedir, meu Deus, agora pela vida de Jefferson, Bezerra de Matos, que está lá em Dourados, está lá naquela cadeia. Eu quero te pedir por ele, em nome de Jesus Cristo, não só por ele, mas pelos demais que estão ali presos naquela cadeia. Aqui também na cadeia de Areia Branca, aqui no Estado do Sergipe, vizinho aqui de Itabaiana. Queremos te pedir pelos presidiários que estão também na cadeia lá em São Cristóvão, ali na BR-101. Queremos te pedir por todos os presidiários, os que estão nesse momento, meu Deus, atrás das grades, escravos dos vícios, do tráfico de armas, tráfico de drogas, os dependentes químicos, que o Senhor, meu Deus, os alcance em nome de Jesus Cristo. E eu até entendo, Deus, que quando eles são levados para as cadeias, é porque o Senhor ainda está dando uma oportunidade. Eu também creio, Deus, que quando o Senhor está os levando para o centro de recuperação, é porque o Senhor também está dando uma oportunidade. para uma casa de terapeutas, uma instituição séria, uma organização séria, centro de recuperação Nova Vida em Feira de Santana, um lugar sério por onde eu passei, aonde eu passei há quase 25 anos atrás. E hoje estou aqui, casado, bem casado, pastoreando, pregando a Tua Palavra, um homem escolhido pelo Senhor. Então, Deus, tudo isso que o Senhor fez por mim, eu creio que o Senhor também pode fazer na vida de outros. Bastam eles crerem e quererem. Crer e querer. São palavras-chave. Muito obrigado, Deus, por mais uma live. Muito obrigado por mais uma administração. Muito obrigado pelas pessoas que estiveram conectadas conosco até o final. Assim, nós oramos e já te agradecemos pela nova semana que se inicia daqui a pouco. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, nos guiar e tomar a direção daquilo que tu, daquilo que tu, de tudo aquilo que nós iremos fazer durante essa nova semana que se inicia a partir de zero hora de hoje. Muito obrigado pelos livramentos vistos e os livramentos não vistos. Toma a nossa igreja nas tuas mãos, a vida do pastor Genivaldo, da sua família, Igreja Batista Peniel, em Diaroba, aqui no estado de Sergipe, o Centro de Recuperação Nova Vida em Feira de Santana, o pastor Alberto, os obreiros, a sua família, a pastora Nilma. Toma nas tuas mãos o pastor Daniel, lá da Igreja Evangélica Batista Nova Esperança, no bairro do Uruguai, na Cidade Baixa, em Salvador, o colegiado de pastores daquela igreja. Toma nas tuas mãos o missionário Leandro, a missionária Roberta, lá em Mineiros, na Igreja Evangélica Batista Nova Esperança, lá na Baixada Campista. Toma nas tuas mãos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a irmã Suani, o irmão Magno, lá no estado do Espírito Santo, a sua família, a irmã Suani em Salvador, a irmã Luciana em Mineiros Neto, no extremo sul da Bahia, o Magno e a Nea, lá em Venda Nova do Imigrante, no estado do Espírito Santo, a irmã Elane, lá em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Ah, Deus, se a gente fosse citar aqui, são tantos nomes de tantas pessoas que têm contatos conosco, têm conectado, sempre estão em contato conosco, meu Deus, e dá sabedoria às nossas igrejas, dá sabedoria aos nossos colegas pastores, as igrejas, para poder acolher dependentes químicos. Assim, meu Deus, nós oramos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém? Lembre-se, é tempo de avançar, multiplicando o amor de Deus. Estamos juntos e ajoelhados. Amém? Um forte abraço. De hoje a quinze, de quinze, quinze dias. De hoje a quinze, estaremos aqui fazendo mais uma live abençoadíssima. Amém? De hoje a quinze, é dia primeiro, né? É dia primeiro de agosto. E a gente vai, possivelmente, pegar a estrada em agosto. Eu não sei se em agosto vai dar ainda, certo? Se Deus quiser, a gente vai estar orando para que venha dar tudo certo. E mesmo a gente estando fora, certo? Nas estradas, a gente vai fazer o possível para fazer as lives. Sempre aos sábados. Qualquer alteração a gente comunica. Mas a gente vai se preparar sempre para fazermos aos sábados. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Ficam todos na paz do Senhor. Um forte abraço.